Música Estamos iniciando agora o nosso programa Nova Friburro de AZ Programa jornalística e vida repercutiu os fatos em destaque em nossa região Programa de hoje, novamente aqui com o nosso parceiro Ricardo Figueira Tudo bem, Ricardo? Muito frio, né? Bastante frio Está chegando zero a zero E acima de tudo agradecer a vocês aí que nos assistem Muito obrigado pela audiência A gente está gostando da participação e a interação que a gente tem tido no dia a dia aí nas ruas É isso aí, tivemos essa semana com o vereador e o vereador Gustavo Barroso Mandou um abraço para você e foi vereador com você no seu mandato Foi no nosso mandato É, falou, gostou muito daquela nossa entrevista com o deputado Molon Te agradeço ao Gustavo que sempre é uma opinião positiva para a gente Essa semana também na Iolaria o ex-vereador Joel de Sá Martins também passou pela gente na feira e deu um abraço E também tem um amigo que trabalhou comigo de cobrador de ônibus também junto lá O Anivaldo lá de Olaria, ele agradeceu e falou que o programa tem ficado muito bom Tem participado com a gente, né? Também tem nosso amigo Helio ali da rua Minas Gerais Muitos anos a sua ver trabalhando no açougue, né? E mora ali naquela parte inicial da Minas Gerais, né? E um abraço para ele, um abraço para ele estar nos assistindo, né? É, Ricardo, essa semana nós temos vários assuntos aí Eu anotei na nossa pauta eletrônica 507 mil funcionários públicos federais ao uso da tecnologia Faz com que em 2021 apenas 1.300 foram contratados Vamos falar sobre isso Afinal das contas, quem foi contemplado com o contrato emergencial Foi a Itapemirim ou a FAO? Parece que a FAO já está com nove meses de contrato É o que eu te falei, continua o Judiciário convalidando os atos e contratos do Poder Executivo Isso tem que parar, não pode continuar isso assim Outra boa notícia também, que a gente pode repercutir Que metade dos municípios brasileiros não tiveram morte por Covid Nesses últimos dias Que bom, né? A coisa está chegando lá no ponto, né? A vacina está ajudando muito, auxiliando muito Seis bilhões do fundo eleitoral, será que o presidente vai vetar? Olha, ele vai vetar, mas o centrão que está junto com ele vai caçar Vai vetar, mas vai negociar o veto Mais ou menos, né? Mas ele vai vetar o presidente Mas o centrão que está junto vai caçar o veto do presidente Mas é um aumento muito grande, a última eleição foi um bilhão e oitocentos É muita coisa Passar para seis bilhões numa época de pandemia Eu tenho um bilhão muito contrário a sobre isso A forma como é a nossa campanha eleitoral Como vai se produzir ela Está no caminho errado, não é esse o caminho certo não Bom, mais um assunto também que a gente não pode deixar de repercutir É a ponte aérea agora Terra-Marte, Terra-Lua Quer dizer, impressionante como a tecnologia avançou E essa última viagem agora do Benzons, da Amazon Foi com uma equipe particular, quer dizer Isso, o mais novo e o mais velho Mas tem uma pessoa de 82 anos lá, anda pilotando Interessante isso, como isso avançou Interessante que a tecnologia não tem o piloto, né? Tudo foi feito automático Exato, piloto automático Remessou e desceu Eu já falava quando a gente viajou, na última vez que eu viajei A gente tinha, meu irmão ainda chamou a atenção Não tem piloto, não Então, não comandou Mas é que cara Impressionante isso aí Bom, e também tem aí a possibilidade de uma luz no fim do túnel Vamos deixar isso em suspenso O que seria uma luz no fim do túnel, né? Depois do nosso intervalo começar a gente volta Vamos futurar juntos? A Pedrinco está presente nas etapas mais importantes de uma obra de qualidade Blocos de concreto com função estrutural e de fechamento de vãos Maior facilidade no assentamento e nas passagens e tubulações Elimina o chapisco e o embosso de sua obra E ainda, diminui a quantidade de reboco É muito mais rápido, limpo e econômico Obra com qualidade tem Pedrinco Artefatos de concreto, pedras britadas e concreto usinado Soluções inteligentes para a sua obra 2225-225-6672 Um dia eu resolvi fazer E eu fiz 60 pães de mel E eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos E as pessoas foram gostando e foram pedindo E aí o boca a boca foi se espalhando Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui Começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel E hoje já tem muita coisa Faça parte você também desse mundo de oportunidades Vem pra Nova Mix Estamos de volta com a nossa nova Friburgo de Azevedo O cara Figueiredo tem visto E a gente também já participou bastante disso Os clubes de serviço e as entidades privadas Por Friburgo ter essa característica Até de uma cidade empreendedora Quem quer iniciativa privada está em todos os setores E não fica longe do setor da comunidade Você teve alguém que conversou com você Sobre esse trabalho O que você tem a falar sobre isso? Um amigo até que ajuda na administração do condomínio Que a gente trabalha Seu José Ricardo Um abraço pro senhor Ele passou pra gente uma preocupação Em que ele passou essa situação E vale até a pena depois a gente fazer uma pesquisa E uma entrevista mais aprofundada Pra poder trazer esse assunto Ele tem sentido que os clubes Ele passou pra gente Olha, a gente tem percebido Que os clubes de serviço no Nova Friburgo Clube de serviço tipo o Lions Clubes Na Rota Os abrigos, né? As entidades civis que trabalham A PAI, a FAP Tem trabalho no dia a dia Na ajuda das pessoas E principalmente preocupado com a área de saúde Tem feito e participado muito Com doações, com participações Com serviços Com várias coisas E ele reclama que Nem sempre Os setores da prefeitura Os setores públicos Têm agido com uma Uma certa eficiência Com ajuda importante Que a gente às vezes consegue Tipo assim Às vezes você consegue A doação de equipamentos Leva Os equipamentos Ficam lá um ano Dois anos Três anos Em determinados locais Sem funcionabilidade Porque a prefeitura Não entra com a infraestrutura De botar a parte De energia elétrica Funcionar Fazer a instalação Correta das coisas Tudo Parece que demora Anos Uma eternidade Pra acontecer Dentro do setor público Enquanto os clubes de serviço Trabalham Buscam ajuda Da melhor forma possível E a gente não vê Essa efetividade Então vale aí Essa passagem de mensagem Pra quem tem Essa Obrigação Dentro do governo Pra fazer A A correlação A participação As coisas fluírem Em participação Efetiva O órgão público Ser mais eficiente Em tudo que a gente Tem visto Porque a gente analisa isso Isso que é importante Que tem que ter eficiência A gente vive Dois, três anos Mas tem determinadas Coisas que acontecem No dia a dia Da administração pública Que é muito eficiente Na hora que vai multar Rebocar Levar pra lá e pra cá Isso está sendo 100% Aí não guarda paridade Não tem aquela proporcionalidade Que a administração pública Tem que ter Na hora dela desenvolver O seu trabalho Eu digo proporcionalidade Porque os excessos A gente desconfia Não pode acontecer Essa situação Por isso que a gente Passa esse detalhe Porque às vezes Falta só esse diálogo De conversas Pra poder ajudar Aí a gente aproveita E está falando De poder público Eu vi essa semana Uma matéria Mostrando que A cada ano que passa As contratações Do serviço público De funcionarismo público Elas estão caindo Diminuindo E muito A própria matéria Dizia muito Com o sentido Da melhoria Do governo Em termos tecnológicos Em termos De ações Que vamos dizer assim Substituam Muito papel Muita gente No sentido De ficar Um trabalho Mais eficaz Eu tenho uma ideia De 2016 Foram 40 mil Pessoas Contratadas Pelo serviço público Como funcionaria Em público E nesse ano Caiu pra 1.300 pessoas É um salto De qualidade Muito grande Se você analisar As três esferas Do poder Do executivo União Estado Municípios Nós vemos Que nós estamos Percebendo Que a União Ela está mil anos Na frente do Estado Verdade E há mil anos Dois mil anos Na frente dos municípios Então A gente tem que perceber Essa diferenciação E começar a trazer Mais próximo Essa diferença De que Uma tecnologia Está avançada Está com Um ótimo serviço Fazendo aqui E o município Não consegue Fazer com que Os seus aplicativos Ou não consegue Implantar O aplicativo Da União Da União E o Estado Também Dentro da sua Administração Dentro da sua Esfera Legislativa Então Esse é o grande Desafio Hoje Das administrações Públicas Municipais E dos Estados O Estado do Rio de Janeiro Você vê que está Emperrado Em muitas coisas Em que você vê Que a tecnologia Da informação Ela não flui Muito bem Às vezes tem Grandes falhas A gente já destaca Logo de cara Aquilo que a gente Defende já há 10 anos Que é o prontuário Eletrônica Saúde Informatizada Não se consegue Fazer Mas a nível Federal Já está funcionando Se você Por exemplo Eu já fiz O meu cadastro Eu tenho lá O meu SUS Com base No meu número Do CPF Com o meu número Da minha carteira Do SUS Eu já tenho O aplicativo Meu Minha senha Entro Eu já acompanho Lá Todos os remédios Que eu compro Na farmácia Tudo que é informado Lá já está funcionando Então é uma ferramenta Que traz informação Boas Que se todos Tivessem integrado Ali A coisa funcionaria Chegaria ao ponto De você ter O atendimento Eletrônico Nessa situação Eu acho Cada dia A preocupação Disso tudo É que o governo Federal Ele se destaca Pela Pela eficiência Do serviço Sim E Essa eficiência Faz com que Quem não esteja Acompanhando Fica a margem Isso Então o que pode acontecer Com municípios Como o nosso E outros E volta E nacionalmente Também São 5 mil e tantos municípios Acredito que uma minoria Deve estar hoje Com tecnologia de ponta Mas o que pode acontecer Que a gente perca Inclusive Recursos E perca A possibilidade De gerir melhor A coisa pública Eu não botaria o verbo Nem de perder De vai perder Eu digo Que já está perdendo Já está perdendo Hoje o município O município de Novo Fiburgo Perde Por não Administrar Efetivamente Os resultados Os números De atendimento Que ele faz Que ele promove Para todo O interior Do estado Do Rio de Janeiro Para ele ter a fatura Voltada para a conta Do município Falta muito ainda Acredito que tenha avançado Algumas coisas Nos tempos que eu passei Verificando Quando a gente estava No mandato De vereador Naquele período lá Tinha grandes parcelas De atendimentos Que o município Fazia aqui Aí ficava na briga Porque nós estamos Atendendo fora E não estamos Resolvendo o nosso problema Que atende muito lá fora Mas em contrapartida Também não repassava Os custos Para o SUS Reembolsar o município Daquilo que ele gasta Com o dinheiro do município Que é destinado A Bom Jardim Somidouro Carro Os municípios Que estão em nossa volta É E só para a gente Completar esse assunto A gente O que a gente Fica mais assim Vamos dizer assim Preocupado É porque essa tecnologia Está a serviço Em dois minutos Não tem dificuldade De conseguir profissionais E nem para implantar Isso está tudo À disposição No mercado Então é só Decisão política Decisão de fazer Vamos fazer do meu governo Um governo Altamente tecnológico Para poder No caso de Friburgo Por exemplo 7 mil Então Quase 8 mil funcionários Esse número É já de muito tempo Nem aumentou Nem diminuiu Mas continua sendo pesado O município O grande desafio Da administração pública Hoje Não só de Nova Friburgo Como de muitos municípios Do Brasil E do estado Do Rio de Janeiro É O grande desafio É você Continuar Porque você não pode Parar a prestação Dos serviços públicos Tem que ter a continuidade Do dia a dia Fazer o presente Preparando o futuro Esquecer o retrovisor Não olhar para trás Porque o para trás Se você olhar Tem poucos números Tem poucos resultados Ninguém nunca fez nada Então Você preparar A administração pública Para dar continuidade Num bom serviço Num atendimento Mas com visão De planejamento De futuro E fazendo com que O presente Encaixe lá na frente Toda essa programática De tecnologia De informação De digitalização Que as pessoas consigam Ter o acesso O mais rápido possível Pela internet Sem ter que ir presencialmente Num setor Então isso é um grande desafio Hoje da administração pública É E vai ser uma coisa Que se a gente Se não for feito Hoje Já devia estar sendo feito A gente já fala Isso há algum tempo Vai ser obrigado A fazer amanhã Sim E aí na obrigação Nunca sai De uma maneira Que seria 100% Não sai planejado É Quando você vê Por exemplo A educação hoje Com essa pandemia A gente Milhares Milhões De alunos Passaram a usar A tecnologia Para poder Estudar Sim A parte mesmo De serviço Quantos escritórios Desativaram Eu estava vendo Uma reportagem Desativaram O centro nervoso De São Paulo De Rio de Janeiro Já não vai mais Envaziado A pandemia Modificou Mas com ganho Pode ter certeza Ali está envaziado Materialmente Fisicamente Mas o ganho Tecnológico As empresas Ganharam muito Com isso aí Bom, vamos chamar Um breve intervalo comercial Daqui a pouco A gente volta Vamos Futurar juntos A Pedrinco está presente Nas etapas mais importantes De uma obra de qualidade Blocos de concreto Blocos de concreto com função estrutural E de fechamento de vãos Maior facilidade no assentamento E nas passagens e tubulações Elimina o chapisco E o emboço de sua obra E ainda Diminui a quantidade de reboco É muito mais rápido Limpo e econômico Obra com qualidade Tem Pedrinco Artefatos de concreto Pedras britadas E concreto usinado Soluções inteligentes Para sua obra 2225 225 672 Um dia eu resolvi fazer E eu fiz 60 pães de mel E eu e meu pai A gente sentou no sofá E a gente comeu todos E as pessoas foram gostando E foram pedindo E aí o pouco a pouco Foi se espalhando Tem muitas pessoas de sucesso Que já vieram aqui Começaram mesmo Na parte de brigadeiros E pães de mel E hoje já tem muita coisa Faça parte você também Desse mundo de oportunidades Vem para a Nova Mix Estamos de volta Com o nosso Nova Friburgo De azer Complementando essa história Da tecnologia E a gente tem visto Agora o avanço Nas missões espaciais É verdade Uma coisa que a gente Via antigamente Aqueles filmes 2001 De sair no espaço Aquelas aventuras Hoje aquilo ficou para trás Então hoje a pessoa Logicamente é uma coisa Muito cara ainda A tecnologia é muito cara Mas que Ela vai Como o celular Era um caixote Antigamente Hoje é uma coisinha de nada A gente fala com qualquer um A hora que quiser E daqui a pouco Isso vai acontecer E aí você entra Naquela causa Que eu te falei A iniciativa privada Também saindo na frente Com certeza São 600 Até hoje Só para você que está nos assistindo Até hoje já foram 600 600 pessoas ao espaço Desde o Gagarin Lá no início E a tendência é que Em um ano vai De repente dobrar isso É verdade E a gente vê que esse pulo Se deu da seguinte forma Se a gente olhar Em determinado ponto E fazer uma linha divisora Dessa Do avanço da tecnologia Enquanto estava aquela disputa fria Entre Estados Unidos E a União Soviética E a Rússia Chegaram a um ponto Mas um grande pulo da coisa Foi a China ter entrado Nesse mercado Com a entrada da China Competindo de igual para igual Com Estados Unidos e Rússia Esse mercado Ele deu um funcionamento Bem forte Porque grande parte hoje Da tecnologia Que está sendo utilizada É a tecnologia chinesa E essa é Essa última agora Foi um dono lá da Amazon Que é um gigante De comunicação E ele mesmo falou Quem fez a possibilidade De ir para o espaço Foi quem usa a Amazon Não foi governo Não foi contrato Não foi parceria Não foi nada Então A gente chama atenção Prefeitura Vendo o Estado É que usa tecnologia Benefício da população Estamos aguardando Que isso aconteça Está tão fácil De chegar Nas mãos Essa tecnologia Que a gente fica até pensando Por que Não está acontecendo ainda Bom Outro assunto Se novamente Mandeve a faul Por mais 90 dias 60 mais 30 60 mais 30 O juiz Na decisão O juiz Deu uma puxada De orelha Na sentença No poder executivo Parece que não tem Mais prorrogação A gente está falando Com o poder Quando a gente fala Com o poder judiciário Não pode ficar Convalidando Atos Que deveriam ser Atos administrativos Do poder executivo Por sentença Então a gente Quando a gente fala isso A gente tem Me parece Que até o juiz Começa assim Eu só vi por alto É Por derradeiro Olha o que ele diz Por derradeiro Volto a dar A eliminar Garantindo a faul Por 60 Mais 30 Mas a palavra Derradeira Ela é importantíssima Porque o magistrado Já disse Olha Não vou me meter mais E se me meter Eu vou tomar as decisões Mais sérias Sobre o assunto Porque É um assunto Que se o poder executivo Não consegue Fazer com que A legislação Que rege O ato administrativo Dele funcionar Ele está cometendo Uma grande falha E ele não está dizendo Olha Eu não sou capaz De gerir O município de Nova Friburgo Se isso ficar comprovado É um problema sério Para o poder executivo Hoje constituído No município de Nova Friburgo E pensa vocês Que é coisa simples E é boba Não é não Entendeu? A palavra Por derradeiro Na sentença Já precipitou Uma forte decisão Que vai acontecer Se o poder executivo Indica mais um pedido De prorrogação E a gente sabe Se não houver Um negócio Em que a faul Venda Outra xira Os ativos dela Para Itapemirim Isso é fato Eu não tenho dúvida De falar isso Se a faul Não vender os ativos dela Para Itapemirim Assumir o transporte A Itapemirim Não tem condições técnicas De assumir o transporte Público em Nova Friburgo Porque nós estamos Num período Mesmo que a Itapemirim Com todo o dinheiro Que o grupo tem Com toda a força Que eles têm E com todo o conhecimento Que eles têm Que eles trabalham Em transporte Eles não vão conseguir Comprar no mercado Hoje Sem ônibus Para poder botar Aqui em Nova Friburgo Para trabalhar A pandemia Não deixou Não existe produção De ônibus Não tem estoque De ônibus Para se vender Nem ônibus velho Usado Nem ônibus novo Não estão sendo fabricados Talvez não esteja Nem produzindo Não está produzindo ainda Essa que é a realidade Então Mais 90 dias Mas que isso Não seja Desculpa Para dizer Que não pode ter Os ônibus Porque não estão produzindo É isso aí Mas o erro maior disso Eu acho que foi Na avaliação Da empresa No contrato Aquilo que eu falei No contrato Tem condição Não tem Então não pode entrar Aquilo que nós falamos No último programa É preocupante Aquilo que o secretário Falou na Câmara Vou repetir Nós convidamos Mais de 126 empresas Só se apresentou essa Então Dentro do que expula As regras gerais Eu Ou o governo Poderia Tomar a decisão De escolher aquela Que apresentou A proposta Aí eu volto Dou um passinho Atrás E digo assim Olha Pode estar até isso Dentro da lei Mas existem alguns princípios Que a gente tem que respeitar Dentro da aplicação Da lei Que se não A gente comete falhas Por exemplo Aquilo que eu dei um exemplo O município pode cair No estado de calamidade pública Aí suspende todas as licitações E dá amplo poder Para quem está Eleito O prefeito O presidente da Câmara O juiz Agir em nome do poder público Em nome da coletividade Sem licitação Ele pode pagar qualquer preço Na equipe que está comprando Ele pode fazer tudo o que ele quer Não Ele está livre da licitação Mas os princípios legais De melhor preço De capacidade de fazer aquele serviço Da TEC Ele tem que respeitar Porque ele não está lidando Com o dinheiro próprio Ele está lidando com o dinheiro público Agora Ricardo Figueira Uma pergunta que não deixa calar Daqui Vamos ter que a Itapemirim Assuma daqui a 90 dias Já são decorridos Quase 10 meses do ano de 2021 A passagem será o mesmo preço Mais barato Com todo esse aumento de custo Eu acredito que não Então como é que pode Então cumprindo o contrato A passagem tem que diminuir de preço E outra pergunta também Que eu tive Mas quem está cumprindo o contrato? A gente está cumprindo o FAUL Não estou perguntando só Não tem sentido isso hoje E outra coisa também Que deixa a gente um pouco assim Preocupado Que poderia ser feito Aquilo que nós falamos Um contato é melhor com a FAUL Para preparar a licitação Daqui a 12 meses Já que a FAUL queria muito Mas na negociação Ela está satisfeita Com o que está recebendo agora Então Esses valores Estão sendo praticados agora Poderiam fazer com que a FAUL Ficasse 12 meses Com o contrato é imigrencial Porque se você analisar Por exemplo O período que passou Se lá atrás da pandemia E que tudo parou A quantidade de passageiros Que utilizava o sistema Também caiu muito Com o avanço agora De tudo voltando A normalidade novamente Aumentou o fluxo de passageiros A gente sente isso Nas próprias ruas Com os ônibus mais cheios Aumentou o fluxo de passageiros Os de 60 a 65 Estão pagando a passagem agora A passagem continua a 4,20 Mais 300 mil O município está completando 300 mil Para poder equilibrar Isso poderia ter sido feito Numa proposta Para poder fazer Uma eximerencial Para 12 meses Ou 20 meses Ou 15 meses Para preparar toda Porque é que eu estou te falando Está se fazendo isso Está se mandando Tendo do poder judiciário Desliminados para se manter Já vai para 180 dias Essa situação Com o complemento Que vai ser que vai ter O ano está acabando Já está se passando Um ano Iniciou o processo de licitação Existe isso Qual o prazo Que isso vai acontecer A gente está Vai terminar isso O poder judiciário Convalidando o ato Do poder administrativo Terminando isso Ainda vai ter mais outro Contrato emergencial Para mais de 12 meses Não tem sentido É uma coisa Que preocupa muito Porque nas próprias Decisões erradas Foram achadas Decisões boas Também Foi errado Está ruim Mas está bom O caso da FAO Não é o que ela queria E o poder público Também Fechou a porta Para a negociação Mas acabou Precisando dela Para se salvar De um assunto Que seria Imagina se a FAO Fosse embora mesmo Ou entrasse na justiça Brigasse e parasse Vamos supor Ela não teve Nem a preocupação Nem de dar aviso Prévio aos funcionários Ela já sabia De antemão Que isso não ia funcionar E aí ficou A situação Que ela poderia Acho até Que a FAO Foi até Bastante Vamos dizer Parceira No sentido De De Tocar o barco Dizer que não ia abandonar Porque seria o caos É verdade E aí a gente está analisando Aí vai uma dica De quem vai presidir Qual o relator Que vai iniciar A CPI Que foi aberta Para tratar desse assunto A gente É uma pena Que eu faço Uma crítica Que eu faço Até o meu partido O bloco do meu partido Não participou Da formação Da CPI Mas A gente entende As decisões Dos vereadores Naquele momento Ali Por que Assumiram Mas O fato Que tem que ser Amplamente Investigado E verificado É Como o município Adota o critério De assinar Um contrato Emergencial Com uma empresa Nas condições Que a Itapemirim Estava E que ela Não tinha Relação De frota Mínima Para poder Atender O imediatamente O transporte Público Novo Friburgo Isso Quem analisou Isso Falhou É uma falha Boa Eu acredito Que isso Vai ser O grande Ponto De investigação Que vai ter Que ser Feita Para poder Dar validade A isso Aí E o que Me estranha Muito É essas Situações Eu acredito Que a validade Do ato administrativo Que o poder Judiciário Está dando É na garantia Do princípio Da continuidade Do transporte Público Do serviço Até pela precariedade Até pela precariedade Se ele não fizesse isso Também Seria o caos Do município Então isso É o que avaliza As decisões judiciais Em relação Ao contrato Que existe E que já deveria Ter sido extinto Mas o novo Eu acredito Que vai ter Problema Agora Estou vendo aqui Já está sinalizando Aquela luzinha Do fim do túnel É Aquela luzinha A luz do fim do túnel Será um novo Contrato De licitação Para iluminação Pública Um novo Só nesse Nesse governo Já são dois Desde 2013 Fora outros Que já vieram antes É uma licitação Para a contratação De dois caminhões Parece Um pessoal especializado Para fazer troca De 700 mil reais Por ano É uma porcaria Para a prefeitura Que recebe mais de Um milhão por mês De taxa de iluminação Desconta lá O que ela gasta De iluminação pública Que deve ter caído Bastante Porque não tem nada Funcionando Aula Colégio Nem nada Então Dá para bancar Isso fica incrível Se não conseguir Fazer um contrato E resolver isso Rapaz Olha Essa situação Quando a Agência Nacional Modificou A forma De A concessionária Não poder mais Fazer a manutenção Da iluminação Pública Que antes Era a concessionária Que fazia A Energiza Em 2012 Em 2012 Início de 2012 O município Foi notificado Pela Agência Nacional De Eletricidade A ANEL Em que A partir do ano De 2013 A responsabilidade Seria do município E ele já deveria Estar trabalhando Para poder fazer A licitação E contratar As empresas Para fazer A manutenção E a extensão De rede pública De iluminação pública Nós já estamos No ano De 2021 Quantos contratos Emergenciais Foram feitos E quantas vezes Tentaram fazer E as coisas Ficaram sempre Na situação Saber que Você não foi Desperdiçado Milhões de reais Foi A gente não tem dúvida Foi desperdiçado Não tem dúvida Bom Estamos chegando Ao final já Alguma Alguma coisa Que faltou Nós passamos Para vocês De maneira geral O que está Na mesa O que está acontecendo A CPI Lá do governo federal Está de folga A CPI daqui Abril Mas está de folga Inclusive Deu uma aliviada Bastante Porque na mídia Só havia Aquilo 24 horas A gente Pelo menos Agora sabe Que o cara Foi no espaço Vem as Olimpíadas Agora aí Vamos ver Se dá uma aliviada E a gente Possa Ver as coisas Que interessam mais Bom A sua despedida Agradecer Mais uma vez A atenção de vocês Muito obrigado E vamos Estar em frente Vamos em frente Usando a tecnologia E futurando Nova Friburgo Música 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 Música